E aí pessoal, está em primeira mão aqui, esse aqui é o novo data center, entendeu? Da ComSinal, que agora é CSB. A gente está projetando aqui, esses equipamentos aqui, para atender melhor toda a população de Itaipu Assur. Aqui a gente vai começar a entregar a internet na fibra ótica. Ela vai ser conectada aqui dentro desse data center e vai conectar direto no aparelho do assinante. É uma tecnologia de primeiro mundo, só quem tem essa tecnologia avançada consegue levar essa internet com qualidade até os assinantes. Nós temos muitos problemas aqui em Itaipu Assur, devido à energia e os raios próximos à beira de mar. Mas a gente está solucionando esse problema através da fibra ótica. Vai ser ponto A e ponto B. Vai conectar aqui na nossa base e vai conectar na casa dos nossos clientes. Não é necessário nenhum tipo de energia na rua mais. A energia só vai ser conectada aqui, dentro do nosso data center e na casa do assinante. O qual nós já temos geradores, qualquer queda de energia, o gerador assume automaticamente e todo equipamento funciona sem nenhuma queda. Essa é a nossa intenção de levar mais qualidade ao povo de Itaipu Assur, que nos abraçou quando nós chegamos aqui, entendeu? E vamos fazer o melhor para dar a internet de qualidade, pois é um serviço essencial. Pessoas trabalham, precisam passar e-mail. Muitos veem a nossa luta para tentar botar a internet com melhor qualidade, mas pode ter certeza que esse trabalho que está sendo feito aqui, é um trabalho que poucos provedores têm aqui no Niterói. Nós somos provedores que têm mais link e nós vamos levar esse link com qualidade para chegar até o assinante. E vamos resolver o problema de jogos também, dando um IP real para cada assinante de jogos, que às vezes tem uns jogos com alta tecnologia, que precisam de um IP público, um IP real. E através desse data center, dessa fibra, nós conseguimos colocar o IP público para todos os assinantes de jogos que têm problemas em jogos, para sanar esse problema aí. E é isso aí, entendeu? Nós estamos correndo quanto tempo para poder resolver os problemas de todos os assinantes aí de Itaipuassu e nós agradecemos aí pela compreensão de todos vocês, quer dizer que tenhamos apoiado, entendeu? A crítica é válida, você tem que criticar, porque quando tem a crítica, tem um melhoramento, a gente tem que aperfeiçoar, porque o cliente é exigente e a gente quer aqui para dar mais qualidade ao nosso cliente. Obrigado.